Bom dia! O banco está aqui desmontado já do Fox. Aqui está as capas de molho desde 1 a 5, então eu vou lavar as capas agora e vou botar para secar. Aí fica bom, depois eu vou terminar o vídeo da cor d'água que ficou. Acabei de pulir o carro agora, o que não saiu foi só os riscos grandes que eu tinha te falado aquele dia, o que tu consegue sentir com o dedo, mas ficou show. Aí foi esse aqui ó, isso aqui é coisinha de tu ir lá em um pintor, ele fazer um pincel zinho, coisinha de detalhe né, também pelo âmbito do carro, o carro está bem filé, tá bom? Aí está aí ó. Outra coisa também que não melhorou, o bom era trocar essa lente do farol, deixei com uma lixa bem, bem funda, mas não melhorou muito não, tem que trocar a lente, só trocando a lente disso aqui. Tchau. Tchau.